Esta noite está muito bom, muito duro, apesar de nós estarmos com essa aula, nós não tínhamos nenhuma apresentação, mas não só de onde nós saímos. O instrumento é muito bom, mas nós estamos fazendo algo que nós vamos ver, e nós simplesmente não pôr essa música. Nós estamos muito contentos, mirando que o domingo último, nós acabamos de ganhar, como cantador absoluto e canto criollo, que nós vamos ganhar e promover que nós fazemos uma insistencia. Então, esta é uma etapa de algo grande para o domingo mesmo. Então, nós estamos muito felizes, nós estamos muito contentos de hoje. Um ano de existência. Que senhora merece o cambio de nós ouvirmos a música? O que eu quero dizer é o cambio de crescimento, o crescimento. Então, agora eu venho, nós começamos a ser franceses, a ser noz, da sala de casa. Então, nós começamos a ser tiqui-tiqui, cada vez. Então, nós vamos correr o momento, tem hora e hora franceses, porque nós vamos guardar, um, dois, três, você vai correr para fora. Então, esta hora, quando nós caímos um pinho, que nós começamos a fazer um bairro, então, nós estamos muito, não estamos muito, então, nós vamos madurar. Então, nós vamos fazer um bairro, um bairro que é uma família. O deputado Derex foi uma surpresa também do senhor deputado Derex, com outro ano, nada pendente, vai em Cuba. Como é a reação que você fez aqui? Eu acho que é algo mais grande. Muito grande. Eu vou preparar também. Eu vou fazer a vontade de Deus, dedicar tudo o que eu vou fazer. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. O que você passa aqui, com que jovem, talentoso aqui, que já está crescendo em música? Eu quero fazer a seguinte passo, eu vou fazer a vontade de fazer a música que eu posso fazer. Eu posso fazer a música, Eu vou fazer a música que é muito bom, eu vou fazer a minha direção, então eu vou fazer a música que eu quero fazer. também essa cona também era uma combinação de voz também, que também é tremenda, de uma grande forma e forma que a tocadora também tem que dominar, e o instrumento também também é bom. Quando o papo vira mais completo da bomba, vocês esquivam também a peça. Então, essa aí eu quero também, eu também vou usar o trá-lo aqui, então também para depois colocar um CD na caminha.